Hoje nós vamos pensar sobre o esquema de montagem de um ou dois oil catch cans no motor. Eu vou utilizar aqui o Ninja como exemplo. E você que está acompanhando a série, quando falamos sobre oil catch can, a diferença desse aqui, que tem duas entradas, esse aqui tem três, se tem respiro ou não. E nós vamos ver nesse vídeo variáveis de instalação, o que não vai ser muito eficaz no respiro do motor, o que vai ser eficaz e o que indifere fazer ou não. Bom, como eu já expliquei em outros vídeos, o motor tem um respiro, ou seja, basicamente a gente tem uma entrada de ar e uma saída de ar do bloco do motor, que por causa do blow-by, aqueles gases que passam pela lateral do cilindro, ele acaba esquentando o óleo, contaminando o óleo com gasolina, em motores de injeção direta, acaba carbonizando a entrada das válvulas e tudo mais. Esses gases que estão dentro do motor, eles têm que sair de lá e, para isso, existe o sistema da PCV, que já tivemos vídeos sobre limpeza da PCV, que é uma válvula só de ida, onde esses gases e esse vapor de óleo que está dentro do motor, ele é sugado para o coletor de admissão para queimar novamente. Mas, como a gente sabe, isso gera diversos problemas, como sujeira na TBI, sujeira no coletor de admissão, carbonização nas válvulas e um oil catch can, que em inglês é oil catch can, oil é óleo, catch é captar e can é lata, nada mais é do que um captador de óleo e de vapor que entra sujo e sai limpo. Então, basicamente, um oil catch can, ele ajuda na filtragem desses gases para que ele volte para o motor, ou não, nós vamos ver isso hoje, volte limpo, tanto para o motor quanto para a atmosfera. Ninja! Vou pegar exemplo aqui, tá? Originalmente, nós tínhamos uma mangueira que vinha daqui para cá, antes da TBI, e se você observar bem ali, tem a válvula PCV e ela retorna para o coletor de admissão. Em ponto morto, o sistema é esse, o ar está entrando limpo por aqui, está fazendo tudo ali dentro, os gases, vapor de óleo, ele sai pela caixinha de óleo ali, vai na válvula PCV e volta para o coletor de admissão. Como eu expliquei, em ponto morto, você tem vácuo no coletor de admissão, ou seja, ele está sugando os gases da válvula PCV e do bloco, e puxando o ar daqui, e ele vai para lá. Conforme você vai acelerando, 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 bom, esse ar que está vindo daqui, ele começa a zerar e ele começa a usar essa saída aqui como uma válvula de escape. Por isso que uma PCV entupida pode sujar sua TBI e seu coletor. Bom, esse é o sistema básico. Então, da válvula PCV para o coletor, está sempre indo em direção ao coletor, independente do regime, e a mangueirinha que está aqui, em ponto morto, ela vem, e em altos giros, ela sai. Ou seja, aqui a gente tem os dois sentidos e ali apenas um. A válvula PCV é uma válvula que só tem uma ida e não volta. Se você assoprar, ela passa, ao contrário, não, ela não passa. Então, ela não permite que o ar saia do coletor de admissão e volte para o motor. Só o caminho oposto. Bom, então, sabendo que o sistema tem uma entrada e uma saída, porém, a saída, ela só tem um sentido para o coletor, e a entrada, ela tem tanto um sentido e um giro tanto para outro, eu pensei num sistema de limpeza desses gases com os Oil Cat Can, que eu vou apresentar agora, que, ao meu ver, é o mais correto. Eu quero muito falar junto com vocês, discutir isso com vocês, tá? Vai colocando no comentário se você concorda ou não com esse esquema, e, em breve, teremos uma live com os membros para discutir isso, vamos debater isso junto com vocês, tá? Pense nisso que eu acabei de explicar para vocês e vamos lá conhecer os dois Oil Cat Cancs. Bom, o primeiro modelo é esse aqui, ele é um pouquinho mais simples, ele tem, basicamente, uma entrada e uma saída, ou seja, os gases entram aqui, limpam e saem limpo por aqui, tá? Esse é um sistema lacrado, desse jeito aqui é um sistema lacrado, com vácuo, né? Lembra que a válvula PCV, na saída do motor, ela utiliza o vácuo para puxar os gases, então, todo esse sistema tem que estar totalmente lacrado para criar esse vácuo, né? Esse aqui, ele também tem a opção de ter uma saída para a atmosfera, mas, com a saída na atmosfera, você perde o vácuo, tá? Então, existe um sistema aberto e um sistema lacrado. Já esse aqui, ele segue o mesmo padrão, tá? Só que ele tem duas entradas, ou seja, os gases, os vapores de óleo sujo entram por aqui e saem por aqui, tá? Saem por aqui limpo. E também você tem a opção de sair para a atmosfera por aqui. Do mesmo forma que o outro, desse jeito aqui, você perde o vácuo criado lá dentro. Naquele outro vídeo, eu falei que esse aqui está errado, por quê? Na lógica, entrada, entrada e saídas, tá? Os vapores de óleo entram aqui, por aqui, eles vão bater nesse defletor. Quando eles batem nesse defletor, que está com outra temperatura, eles vão condensar e vão ficar lá embaixo. Na saída, ele vai passar por esse filtro também. Aí ele vai passar por ali. Vejam que a gente consegue ver o filtro. Pode ser por aqui ou por aqui, tá? Com vácuo ou não. Só que, se a gente olhar a lógica desse aqui, o defletor está na entrada. Isso aqui é para condensar também os vapores e eles ficarem lá mantidos lá embaixo. E a saída está livre, tá vendo? Podia até funcionar, tá? Se fosse um sistema desse. Mas não faz sentido que a saída para o filtro esteja no defletor, tá? Não faz sentido nenhum ele entrar pelo filtro e passar por aqui. Ao meu ver, eu continuo batendo na tecla que esse in é o out e esse out é o in. Os vapores tinham que entrar por aqui e sair por aqui ou aqui, né? Sistema lacrado, sistema aberto. Agora que a gente já viu o oil cat cam, eu vou montar aqui por cima no motor do carro os sistemas de oil cat cam, que eu acredito que seja o mais certo seguindo a lógica de respiro do motor, a posição da válvula para esse V e se a gente vai usar um ou dois, tá? Vamos lá. O sistema básico da montagem do oil cat cam, ao meu ver, vamos eliminar aqui esse filtro, e eu vou simular a mangueira original aqui indo lá para o intake, antes da TBI, tá? O esquema inicial seria manter essa mangueira aqui de respiro, porque ela vai e volta, tá? Isso a gente já vai falar a ideia que eu estou tendo com o oil cat cam. E nós vamos focar nessa mangueira aqui que está saindo da válvula PCV. Então eu vou simular aquela mangueira, tá? Ele sai exatamente assim de qualquer motor, tá? Às vezes está na tampa, às vezes está lá embaixo. Nós vamos colocar a PCV ali embaixo, tá? E essa mangueira aqui, que originalmente voltaria para o coletor, ela vai entrar... Ignore o problema do in-out, tá? É só para a gente ilustrar isso. Ela vai entrar no oil cat cam, vai sair do oil cat cam e vai voltar para o coletor de admissão. Então a gente manteve o respiro ali que está recebendo o ar e saindo da PCV, ele está entrando no oil cat cam, saindo e voltando para o coletor. O sentido do ar aqui está indo e voltando e lá continua só vindo e voltando com o sistema lacrado, tá? Esse, para mim, é o sistema número um de instalação de oil cat cam. Oil cat cam lacrado, tá? E retornando para o coletor para que tenha vácuo. Por quê? Já vi muita gente fazendo isso aqui, ó. Isolando o coletor e no out, pondo um filtro. Ao meu ver, o que acontece quando você faz isso? Os gases dentro do motor, em alto giro, eles estão sendo expelidos, passando pela PCV e vindo para cá. Porém, em marcha lenta, quando você não tem um blow-by e uma pressão positiva muito forte dentro do motor, os gases e a temperatura vai se manter dentro do motor. É por isso que, em baixo giro, nós utilizamos o vácuo do coletor para auxiliar nessa saída. Um amigo meu, o Tante, ele tinha montado no carro dele o coletor isolado e uma mangueirinha saindo do bloco. Como se fosse isso aqui, né? Como se fosse isso aqui. O que acontecia? O óleo dele estava aumentando de temperatura porque os gases ficavam dentro do motor e estava afinando o óleo por causa da temperatura e ele estava perdendo pressão de óleo por um sistema aberto. Então, primeiro modelo de montagem, ao meu ver, tem que continuar com a mangueira voltando para o coletor de admissão para a gente manter o vácuo no sistema. Eu não estou falando de carro turbo, estou falando de carro original, esse sistema. Bom, esse é o sistema número um. Vamos para o dois. Agora, nós vamos pegar essa mangueira aqui, que estava voltando antes da TBI, isolaríamos lá e aí nós vamos pegar o oil catch can de três vias, são duas entradas e uma saída. e a gente colocaria uma entrada aqui, uma entrada aqui, e aí nós temos duas opções. Um, isso aqui, retornar para o coletor de admissão ou colocar um filtro na saída. Lembre, quando eu falo filtro aqui e aqui, é a mesma passagem. Então nós teríamos esse sistema aqui, as duas entradas e o filtro. Eu acho que qualquer opção que utilize a válvula PCV e saia para um filtro para a atmosfera, vai perder o sistema de vácuo do coletor de admissão em marcha lenta. Me corrijam se eu estiver errado, é uma coisa que a gente está estudando junto, mas ao meu ver, vamos perder o vácuo do coletor de admissão para puxar esses gases. Então, se a gente voltasse a saída lá para o coletor de admissão, nós teríamos ainda o vácuo funcionando, puxando esses dois. Porém, essa saída aqui, essa entrada e saída aqui, nós, com esse sistema, com ele sempre puxando, ele vai estar puxando o ar duas vezes de dentro do motor. e a gente pode criar uma pressão negativa dentro do bloco. É importante que a gente tenha uma entrada externa de ar dentro do bloco. Nesse caso aqui, a gente só vai ter saída. Então, ao meu ver, não podemos lacrar esses dois e o filtro, como eu falei, vai perder o vácuo. Então, eu cheguei a uma conclusão que o ideal é, vamos simular aqui de novo, já que temos dois sistemas diferentes, uma entrada de ar aqui, que também serve como válvula de escape em altos giros, e o sistema da PCV, que só sai, acredito que o ideal seja ter dois sistemas, um para cada lado. Então, no caso desse aqui, que tem duas entradas, nós vamos eliminar uma das entradas aqui, transformando esse oil cat can, um oil cat can de duas portas só, lacrado em cima, com a mangueira que vem da válvula PCV entrando no in, e uma mangueira saindo do out e indo para o coletor de admissão, voltando ao número um, a montagem número um, que a gente teria um oil cat can lacrado, utilizando o vácuo aqui da PCV e tudo para o coletor de admissão, onde duas portas só aqui para o bloco, e nesse sistema aqui, que tem vinda, que ele capta ar e volta, nós utilizaríamos um oil cat can de duas portas também, porém, no in, nós vamos ter a mangueira, tá? E no out, o filtro, pois um sistema assim, quando a gente estiver em alto giro, os gases vão estar saindo por aqui, limpando e saindo limpo pela atmosfera, e em baixo giro, ele permite também puxar o ar por aqui, podemos até ter um pouco de óleo, mas não vamos ter um ar sujo entrando por aqui, como é o caso de ter uma mangueirinha solta, a gente continua tendo entrada de ar quando necessário, porque ele não tem um sistema lacrado, e em altos giros, o óleo vai ser limpo aqui dentro, e vai sair para a atmosfera limpinho. Eu conversei com bastante gente, entrei em bastante fóruns, tá? Estudei bastante, deixa no comentário o que vocês acham, outras ideias que vocês têm para isso, se vocês concordam ou não com o meu pensamento, mas eu acredito que, como eu já vi em alguns carros tirando o vácuo do coletor de admissão, ou seja, não voltando nada para lá, o carro esquentando o óleo, tendo o óleo contaminado, porque não está fazendo a limpeza, não está extraindo esse óleo de lá, e aqui o problema da gente ter ou um filtrinho, como era o meu caso, que suja todo o capô, né, quando tem aquela saída de óleo e tudo mais, e quando você deixa uma mangueirinha aberta, você tem entrada de impurezas. Então, ao meu ver, esse vai ser o sistema que eu vou montar, lembrando que o oilcat cam tem que estar longe, o mais longe possível do motor, pois é a diferença de temperatura que faz os gases, os vapores condensarem. Então, se você deixar ele grudado no motor, de nada vai adiantar. Sempre longe, tá? No caso, esse aqui vai ser montado lá do outro lado, ali, e essa é a ideia. Bom, então, já que esse respiro aqui da tampa de válvula, a gente vai fazer o oilcat cam só pra ele, já que eu optei por usar dois oilcat cam, então, vamos fazer a instalação desse saindo da tampa de válvula, vou utilizar esse modelo aqui, eu vou respeitar a minha intuição e vou fazer a entrada por aqui, e, no caso, nós vamos ter um sistema aberto e eu vou anular a saída aqui. Vejam que sempre tem uma borracha de vedação, né? Então, a ideia vai ser essa aqui, lacrado, com o respiro em cima, que ele vai poder também puxar um pouco de ar, e daqui, nós vamos puxar uma mangueira dali pra cá. Bom, eu tava estudando algum lugar pra colocar ele, eu vou utilizar um dos furos aqui, dez, e eu vou fazer ele captado aqui. Então, ó, vai puxar uma mangueira dali pra lá. Vamos lá, vamos montar. Esse aqui, já tinha o O-Ring, nós vamos anular, aqui em cima, coloquei um O-Ringzinho também, pra fazer a vedação, depois eu vou apertar com o 3 quartos, e aqui, a nossa chegada, beleza? Esse vai ser o nosso sisteminha. Eu acabei ampliando esses dois furos aqui, para caber, um parafusinho M6, que é o padrão do pequenininho aqui do Honda, beleza? Suporte colocado, beleza? Colocado o nosso Oil Cat Can, a parte, pelo menos, a parte superior, rosquear, a nossa parte inferior, e agora nós vamos puxar a mangueira dali, pra lá. Por enquanto, eu vou usar essa mangueira que veio aqui no kit, beleza? No caso aqui, eu vou jogar por baixo, acho que do intake, vou calcular aqui quanto que, quanto que precisa, vou sempre dar uma folguinha, né? Caso eu queira fazer um outro percurso. E assim ficou o nosso Oil Cat Can. sai daqui, passou lá por baixo, bem no cantinho, tá vendo? Ali a mangueira, isolado a saída, e a saída com filtrinho pra atmosfera. A mangueira passa aqui por baixo, e vem aqui na tampa de válvula. Já a instalação do Oil Cat Can da saída do bloco, eu não vou fazer agora, pois eu estou desenvolvendo um kit pros rondas, que nós vamos eliminar aquela caixinha atrás do bloco, que serve também como um defletor de óleo. Então, esse kit exclusivo aqui da Ninja, nós vamos eliminar a caixinha que ela acaba entupindo, entupindo a saída. Então, pra gente fazer um sistema um pouco mais limpo, vai ter esse kit saindo do bloco, pra ir numa PCV, que nós vamos poder utilizar provavelmente uma PCV genérica, ou seja, nós vamos economizar também na PCV, pra aí sim ir pra um Oil Cat Can, pra depois voltar pro coletor. Então, nessa parte do desenvolvimento, tem todos os tamanhos das mangueiras, todas as saídas, entradas, saídas, tamanhos, isso tudo está em desenvolvimento, então, quando estiver pronto, eu vou apresentar pra vocês, e aí a gente faz a instalação completa do Oil Cat Can do bloco. E se você quiser receber consultoria sobre o seu rondinho antigo direto no WhatsApp, seja membro do canal da Ninja, primeiramente, pra dar uma força aqui pro canal, pra eu continuar fazendo conteúdos técnicos relevantes, porém nichados, que sofrem muito com monetização e visualização, e em paralelo, eu estou trazendo todos os membros pro meu WhatsApp pra receber consultoria diretamente comigo, pra tirar dúvidas sobre o projeto que você está fazendo, alguma dúvida de manutenção, indicação de peça, de marca, indicação de serviço, eu trago promoções, descontos e tudo mais pros membros. Tem um link aqui embaixo na descrição, tem um botão aqui embaixo do vídeo, espero que você possa ajudar o canal da Ninja, e também deixa um comentário e um like que ajuda muito o vídeo a engajar e o canal a crescer, tá bom? Meu nome é Rafael e esse que é o canal da Ninja Custom Cars. Muito obrigado. Visite nossa loja ninjacustomcars.com.br e siga a gente no Instagram. Ninja!